O Brasil está saindo da maior crise política, econômica e ética da história. Cada um de nós pode deixar de reclamar e efetivamente fazer algo pelo país. É hora de transformar a crise em uma oportunidade para agir e lutar por mudanças que vão transformar o Brasil no país que queremos. Você sabia que para muita gente este movimento de transformar o Brasil já começou? Nós, do Centro de Liderança Pública, acreditamos que precisamos mudar crenças, comportamentos e atitudes se quisermos mudar a cultura política. A mudança de políticas públicas começa pela nossa capacidade de rever valores e práticas obsoletas que impedem o progresso do país. Temos o sonho de transformar a cultura política do país. Mais do que o sonho, temos as ferramentas para construir uma base sólida para esta transformação. Formamos líderes públicos comprometidos com a melhoria da gestão, a reforma do Estado e a criação de políticas públicas que pavimentam o caminho do desenvolvimento econômico e social do país. Ajudamos líderes públicos a implementar políticas públicas de impacto e a enfrentar o custo político para realizar as mudanças que o país precisa. E o mais importante, mobilizamos pessoas em nome de causas e reformas do Estado que ajudam a fortalecer as instituições e combater o corporativismo e o Estado patrimonialista. Estamos saindo de uma das maiores crises do país. Ainda temos importantes desafios pela frente. Resgatar nossa virtude política é o maior deles. Mudar nossa cultura é o objetivo do CLP. Se você compartilha desse sonho, junte-se a nós no movimento que vai transformar o Brasil. Legenda Adriana Zanotto